Já se falou muito sobre o que é ser pai. E se tem uma coisa que todo mundo concorda, é que ser pai é mais do que gerar um filho. É escolher cuidar de uma vida a vida toda. Você pode ser pai do seu filho, do seu enteado, do seu neto, do seu sobrinho, dos seus irmãos mais novos, do seu afilhado, pai adotivo e até pai do seu animal de estimação. Por que não? Afinal, o que todo filho quer é um pai presente. Nesse dia dos pais, seja mais pai. Seja mais presente. Seja mais Luiz de Bertoli.